A vida é um rei A passar e a levar os corações Afogados em paixão Arrastando as ilusões A vida é pra quem vive a sonhar Porque o sonho vale mais Do que tudo que se fez Vida nunca volta atrás E eu preciso de você aqui comigo Vida não é um castigo Eu não sou um sofredor E eu duvido que alguém possa dizer Que não gosta de viver Se tiver um grande amor Com a vida eu aprendo a me virar Me lembrar e me esquecer Cada coisa em seu lugar Me ganhar e me perder Me diga o que eu preciso ouvir Seja lá o que Deus quiser Vida tem que prosseguir Passo a passo com meus pés E eu preciso de você aqui comigo Vida não é um castigo Vida não é um castigo E eu não sou um sofredor E eu duvido que alguém possa dizer Que não gosta de viver Se tiver um grande amor Me diga o que eu preciso ouvir Seja lá o que Deus quiser Seja lá o que Deus quiser Vida tem que prosseguir Passo a passo com meus pés E eu preciso de você aqui comigo Vida não é um castigo E eu não sou um sofredor E eu duvido que alguém possa dizer Que não gosta de viver Se tiver um grande amor